Galo, Galo Galo, Galo Danilinho, foi mais um teste, quem sabe a atuação deles não tenha te agradado, e até em cima disso, até perguntei também para o Felipe Souto você não encontrou ainda, quem sabe, a formação ideal do Atlético? Eu tenho alternativas e nada melhor do que se pôr em práticas alternativas que você tem, como que você vai saber o que você tem se você não puser jogar? A hora que você tiver o time jogando e pronto, é esse time, vocês mesmos vão saber, então a gente está com 90% da equipe definida, faltando uma ou outra situação, se definir, mas tudo com naturalidade, até porque a gente vem jogando bem. Cuca, ontem o time acabou perdendo para os reservas, eu sei que vocês não se prendem a essa questão. Desculpa, deixa eu falar para vocês, eu não questiono vocês nunca. Treino tático, eu repito, dez escanteios contra. Então, quando a gente tomou um gol de falta, era a quinta falta contra, aí saiu o gol, é computado o gol. Isso não é coletivo, isso é treino tático, isso é a repetição da jogada. Então, não perdeu o treino. Eu repeti a jogada, repeti diversas vezes, como os escanteios, uma ou outra que entra, para mim, não é perder coletivo. Mas o fato dos titulares também na repetição dos jogadores não terem conseguido marcar o gol, te preocupa? A atuação do time ontem também, com a bola rolando, te preocupou? A repetição dos titulares foi feita lá em cima, um dia antes da jogada ofensiva ontem, foi feita a jogada defensiva. Então, não me preocupa nada. Me preocupa ver que perdi de 3 a 0 um coletivo que eu não fiz, sendo que é um trabalho tático de diversas repetições. Mas também nada que vá mudar. Ô, Cuca, esse jogo amanhã, ele faz história. O Atlético, desde 1995, não emplaca seis jogos seguidos, pode igualar a marca. Pela primeira vez no Nacional, a invencibilidade, a liderança, são fatores altamente motivantes. Motivantes. A gente sabe que o Nacional tem uma boa equipe e que mudou, está jogando diferente do que jogou as primeiras partidas. A gente sabe que tem muitos jogadores lá que são do próprio Cruzeiro, que é uma equipe que vai vir motivada e que, para nós, não pode ser diferente. Cada jogo tem um caráter decisivo porque é uma competição curta e que cada vitória se faz fundamental para nós. Então, nós vamos jogar com bastante determinação em busca da vitória. Ô, Cuca, claro que as atenções estão voltadas para o Campeonato Mineiro, mas quarta-feira já tem o primeiro jogo na Copa do Brasil. Que leitura que você faz desse caminho do Atlético aí? Se passar pelo Sene, pode pegar o Santa Cruz de Recife, uma terceira fase já teria, de repente, um clássico com a América. Você está satisfeito com o desenho que está traçado para o Atlético? É, o desenho vai sendo gradativo, dificuldade em cima de passar adversários. Falo bem, a primeira é o Sene, tomara que a gente passe, e vem o Santa Cruz, que não eliminou o primeiro jogo, pode não ser, está bem. Aí vem o terceiro, pode ser o América, pode ser o Goiás, ou o Paulista, está em aberto, e assim vai indo. A dificuldade vem, vem, vem vindo nível a nível. É uma competição que vai premiar só um, de 64. A gente tem que ter consciência disso. Os outros 63 não são ruins. É que vai pegando esse gosto dentro da competição. E eu estou bastante confiante nessa competição também. Cuca, o Nacional tem uma das defesas mais vazadas do campeonato até aqui. O torcedor pode esperar um time mais agressivo, ofensivamente falando, por conta desse ponto fraco, dessa deficiência do adversário? Não, a gente tem sido bem equilibrados, a gente tem 12 gols feitos e dois contra no campeonato, está ótimo. Se a gente tiver uma organização como teve, um equilíbrio como teve em quase todos os jogos, é o que a gente busca. Uma sequência de equilíbrio, de organização, para a gente pegar mais corpo. O Nacional mudou muito depois da saída do outro treinador, o Emerson, e a entrada desse rapaz que estava ano passado. mudou quase que 70%, 80% da equipe e os nomes que eu conheço da equipe do Nacional são bons jogadores. Então, é ilusão a gente pensar que vai chegar lá e vai ganhar o natural, fácil fazer goleada. A gente vai trabalhar com dedicação, com empenho, com qualidade no campo do jogo para conseguir mais uma vitória. Cuca, não sei se você confirma, mas o Guilherme está ganhando mais uma oportunidade na equipe titular. é um pouco uma premiação por aquilo que ele fez no último jogo, pela qualidade que ele mostrou, pela vontade que ele mostrou no último jogo? Mas futebol é assim, um ganha espaço, outro perde espaço. Não é por um jogo, é por uma sequência de jogos e treinamentos, principalmente. Quem não está jogando tem que treinar bem e mostrar para o treinador que está na condição. Ele tem feito isso, agora eu vou até aí. Trabalhei, organizei, taticamente a equipe, ele e o André, e acreditar que vai dar certo, que ele vai fazer bom jogo, que ele vai se efetivar como titular, é o que a gente espera que aconteça. Cuca, uma pergunta como se fosse de mãe, é mãe falando do próprio filho, o que você avalia, as qualidades que você pode destacar para esse desempenho até agora do Galo? Mas daí, no caso, eu sou a mãe? É, mãe falando de filho, você já viu? É lindo, é o mais lindo, não tem feiura, não tem defeito. É uma assim, mas é claro, como que você destaca? Fiquei até vermelho. Tá bom, desculpa, eu devia ter perguntado de pais, falando de filho, é melhor, vou corrigir, de pais. Não, daí o que que era mesmo do Galo, não é? Quais qualidades que você vê aí para esse bom desempenho que você pode destacar, falar para a gente do desempenho até agora? A gente está muito contente com o que o pessoal vem fazendo, nós estamos em um processo ainda de recuperação em função do final do ano passado, então, tudo que a gente está fazendo até agora está servindo para recuperar, equilibrar e passar confiança para nós e para o torcedor, então, a gente tem que estar atento, não pode vacilar, porque qualquer vacilo que a gente tenha, isso vira contra nós. Agora, como um pai, eu estou muito contente com o que eles têm feito, lógico que eu não consigo agradar a todos como uma mãe, um pai agrado, mas também não é a nossa função, a função é fazer com que as coisas andem bem aqui. O Cuca, saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, e o Atlético, nas primeiras cinco rodadas, vai fazer um mini campeonato paulista, o que você achou desse desenho da tabela para o Atlético? É duro, é duro, mas não dá para escolher, o bom do Campeonato Brasileiro é se você consegue dar uma arrancada boa e pegar lá o topo da tabela e começar a se motivar olhando o jornal do teu time lá em cima e não lá embaixo. Aí você consegue dar uma acelerada, abrir de repente uma frente e ter consistência para manter. Eu que falo aí da gordura acumulada. Não quer dizer que a tabela sendo dura como ela é para nós no começo, a gente não consiga isso, porque às vezes a gente se engana, às vezes você pensa que jogar lá com o São Paulo ou aqui com o Corinthians é mais fácil do que jogar com o Bahia ou jogar com o Atlético Goianiense e às vezes é um ledo engano. Você acaba ganhando um jogo grande e perdendo para um adversário que não tem tanta expressão. Então, o Campeonato Brasileiro é... Os times entenderam que os três primeiros pontos valem os mesmos dos últimos. Então, é um campeonato muito difícil. Cuca, voltando ao assunto do jogo de amanhã, a formação do time. É certo dizer que quem sabe que você vem fazendo um rodízio de jogadores para buscar essa formação que te satisfaça plenamente? Mas a gente que trabalha com o elenco, com o grupo, de repente, você vai manter o teu time, o teu 11, e dar sequência para ele quando se tiver o teu 100% certeza. Se você tiver algumas dúvidas e algumas opções e ideias que te venham sem invenção, você vai pôr em prática ali e lá na Arena do Jacaré ou lá fora e vai ver a resposta que você tem. Você trabalha com um grupo, ninguém se acomoda e fica dono da situação e também está premiando os que merecem oportunidade. Eu tenho outros que merecem oportunidade também, que daqui a pouco vão receber. Então, a gente tem que saber certinho o que a gente tem na mão, o elenco que a gente tem e dar oportunidade como a gente está fazendo. Ô, Cuca, quanto à ausência do Pierre, eu queria que você comentasse sobre sua opção pelo Felipe Souto e também dos jogadores que acabaram preteridos de alguma forma, o Serginho e o Dudu. O Pierre tomou o terceiro cartão amarelo, a gente tem que escolher um jogador para jogar no lugar dele. Se eu tivesse posto aqui o Dudu, você ia me falar a pretensão porque tirei o Serginho e o Felipe Souto e o contrário, enfim. O Serginho entrou muito bem no jogo e naquela situação a gente precisava de uma montagem mais forte pelo lado direito. nessa, com encaixe, se eu jogar com o Carlos César, o Mancini pela direita, eu preciso de um encaixe mais forte pelo lado esquerdo para fazer uma triangulação com o Richard de um escudeiro. Então, entra bem certinho dentro da nossa projeção o Felipe Souto e o Dudu também faz parte do nosso grupo, está buscando o espaço dele um pouquinho mais atrás dos outros. Cuca, ainda falando da Copa do Brasil, claro, com todo respeito ao jogo de amanhã, mas o Atlético vai para a 23ª participação, algumas boas campanhas, dono da maior goleada. Agora, para essa taça aí, para o título, tem algum segredo, algum caminho mais fácil ali? Não está num dia ruim nunca. Essa é uma competição que você tem que eliminar seis adversários para ser o campeão. Então, pode ser 12 jogos ou podem ser 10 jogos. E você tem que seguir jogo a jogo, passando dificuldade em cima de dificuldade, como a gente tem visto, ontem, jogos lá com o Iabaia português, é jogo duro, como a gente viu o Grêmio lá, também com o River jogando um jogo duro. E é um campeonato, é uma competição, é um torneio que a gente já cansou de ver aí que tem surpresas. Já foram equipes pequenas, consideradas em relação aos grandes campeãs, e a gente tem que estar atento e seguir o mais longe possível da competição, de preferência, e afinal, ser o campeão. A nossa ideia é essa. Cuca, em relação ao escudeiro, a participação dele na equipe, queria saber como você avalia a adaptação dele, a função do jogador, e se você vê as semelhanças entre esse momento agora, dele no Atlético, e o momento do Montilho nos primeiros meses dele no Cruzeiro. Não, não consigo ver uma semelhança assim, o escudeiro é um jogador mais tático para nós. O Montilho não é um jogador tático, é um jogador diferenciado e agudo, que faz a ligação do meio com o ataque, define a jogada e tem uma qualidade extraordinária. O escudeiro consegue ter uma qualidade boa, uma velocidade igual, e é um jogador tático, que preenche a nossa equipe pelo lado do campo. Ele joga mais pelos lados do campo do que propriamente o Montilho. Eu vejo ele como um servidor, um cara que dá aquele penúltimo passe e que tem tudo para melhorar para ser também um jogador que faça gols. Cuca, não tem mais ninguém lá não, falando sobre paizão, entre aspas, queria relembrar uma fala que você falou uma vez sobre o Felipe Souto, que ele era um bom jogador, um menino bom, um bom genro. Bom para genro. Bom para genro. Não bom genro. Isso. Por que você acha que ele é um bom para genro? Tem os termos que uso, sabe, assim, bom para genro, que é um guri família, um guri bom, de cabeça, estudioso, é um rapaz responsável, profissional, todos esses quesitos, como tem outro termo que eu uso é perna de marido. Quando o jogador está sem musculatura, é igual aquela perna do marido, que o cara levanta para fazer xixi à noite lá e o pijaminha é aquela perna flácida que está, então o jogador está com perna de marido. São termos que a gente usa, para mais ou menos comparar as coisas do futebol com a casa da gente.